Olá, meus seres! Eu espero que vocês estejam muito bem. Continuamos a nossa histologia dos seres humanos. Um assunto muito legal, muito importante para a sua formação estudantil, seja em nível básico ou em nível superior. O nosso foco aqui vai ser mais nível básico inicialmente, para você brilhar nos seus estudos, para você ter uma base legal e depois aprofundar. Aprofundaremos em outros encontros aqui no nosso canal. Se você não é inscrito ou inscrita ainda no nosso canal, inscreva-se. Inscreva-se, isso apoia o nosso projeto. Deixe o seu like e ative as notificações para o mais rápido a nossa aula chegar até você. Nas aulas anteriores você assistiu tecido conjuntivo e a gente viu tecido ósseo, que era uma variedade do tecido conjuntivo de sustentação. Lá no interior dos ossos, a medula óssea existe, aquela estrutura no interior dos ossos. E lá a gente tem fibras que dão a sustentação, células, e a gente vê a presença do tecido hematopoético. Hemato significa sangue, poiesia significa fazer. Então isso aqui também é uma variedade de tecido conjuntivo que vai produzir o sangue. E o sangue também é considerado um tecido conjuntivo. As células são afastadas por essa parte líquida chamada de plasma. Então se você tiver a imagem de um vaso sanguíneo, eu juro que isso aqui é um vaso sanguíneo, e a gente vai ter lá vários componentes no interior. A parte líquida, o plasma, funciona como uma matriz extracelular. Então nós podemos ver essa consideração do sangue como um tecido conjuntivo. A parte líquida do sangue, o plasma, vai representar aproximadamente 55% do volume total do nosso sangue. E os elementos figurados que estão ali mergulhados nessa substância, representam aproximadamente 45% do volume total do nosso sangue. Então nós podemos pegar uma quantidade de sangue, você que vai para a universidade, na área da saúde, em muitos cursos, você vai coletar a sangue do coleguinha, colocar nos tubinhos, colocar na centrífuga e fazer a centrifugação. A centrifugação vai ficar girando, 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 vai separar a parte líquida do sangue, que vai ficar na porção superior do tubinho, e a parte sólida, os elementos figurados, na parte inferior. Então a centrifugação é usada para fazer essa separação desses componentes do nosso sangue. Lembrando que ambos, óbvio, são importantes para essa formação. Agora, quando você olha para a formação do plasma, 90% dele aproximadamente é água. E nós vamos ingerir essa água constantemente, nós vamos consumir os alimentos. Essas substâncias passarão pelo sistema digestório. Nós temos a absorção dos nutrientes, a absorção de água. Isso vai passando para as células e isso vai para os nossos vasos sanguíneos. Então a gente vai ter os nutrientes, as substâncias absorvidas do intestino, jogada para dentro da corrente, e aí a gente vai ver essa parte líquida sendo construída e formada. Essa parte líquida vai viajar, vai permitir as trocas com as células e com os tecidos corporais. Ok? Além da água, sais minerais, vamos dosar glicose, vamos dosar triglicerídeos, colesterol, tipos de hormônios. Nós vamos coletar isso da parte líquida chamada de plasma. Agora, vão existir também proteínas nessa parte líquida chamada de plasma. Eu representei aqui essa partezinha meio esverdeada. Deixa eu vir aqui que vai aparecer um efeito mais legal, vai ficar mais verde aqui. E aí, essa partezinha toda verde era para representar esse plasma, o líquido que está fluindo no interior dos vasos sanguíneos. E ali mergulhadas as células, os elementos figurados do sangue são representados por células e fragmentos de células. Por exemplo, as hemácias e os leucócitos são células do sangue. Já as plaquetas serão fragmentos de células do sangue. Mas tudo isso juntinho, plaqueta, hemácia e leucócitos formam os elementos figurados do sangue. A parte líquida que é esverdeada, que você vê com tons mais e menos verdes, plasma. Proteínas famosas, anticorpos ou imunoglobulinas, que são produzidas por células que derivam dos leucócitos. Os leucócitos têm a capacidade também de sair da corrente sanguínea. Lá no tecido conjuntivo, os linfócitos B dão origem aos plasmócitos e são produzidos e liberados os anticorpos, que são proteínas de defesa. Albumina, protrombina e fibrinogênio, proteínas produzidas no nosso fígado e lançadas na corrente sanguínea. A albumina vai dar uma viscosidade, vai atuar no controle osmótico. A água sai, a água volta dos capilares. A protrombina e o fibrinogênio participarão da cascata de coagulação sanguínea. A gente vai ver a via comum da cascata de coagulação e a gente vai ter uma sinalização importante e a participação dessas proteínas produzidas no nosso fígado. Também, essa albumina aqui auxilia o transporte, a associação com lipídios, os triglicerídeos, e viajar a transportar eles na nossa corrente sanguínea. Então, nós teremos essa parte líquida do sangue, conhecida como plasma, com esses componentes mergulhados nesse plasma, os elementos figurados do sangue, que representam a parte sólida desse sangue. Aproximadamente 8% do peso corporal nosso vai ser representado por sangue. A gente vai ter de 4 a 5 litros, claro que com variações, na quantidade de sangue no nosso organismo. Nós temos um pensamento da produção desse sangue na nossa vida adulta no interior dos ossos, na medula óssea vermelha. Então, no interior dos ossos, lá nas extremidades dos ossos esponjosos, em porções do canal medular, essa medula óssea vai ter células importantes para garantir a produção do sangue. Quando você estuda já em nível superior, lá em um pouco mais avançado, lá na vida embrionária, o saco vitelínico, o fígado, eles contribuem com a produção do sangue durante a vida embrionária, durante a vida fetal. Então, a gente vai ter momentos distintos ou diferentes da produção desse sangue por estruturas distintas ou diferentes. Mas, mesmo quando nascemos no interior dos nossos ossos, a medula óssea vermelha já está ativa, trabalhando para a produção do nosso sangue. Nós teremos muitas questões de ENEM e vestibulares que vão falar dos elementos figurados do sangue. vão perguntar a sua função, vão ter testes que trazem um referencial da quantidade de cada um desses elementos figurados do sangue e você vai ter que fazer algumas associações. O primeiro que nós trabalharemos aqui são as hemácias eritrócitos ou glóbulos vermelhos. E os eritros é para traduzir como vermelho, citocélula, que são eritrócitos, glóbulos vermelhos ou hemácias. Serão produzidas na medula óssea vermelha. Nós temos lá células que nós chamamos de células troncomedulares e aí elas vão se diferenciando, vão tendo um grau de diferenciação. E vai chegar um momento que vai dar origem a um grupinho de células que nós chamaremos de origem mieloide e outro grupinho de origem linfóide. De origem mieloide nós teremos as hemácias, as plaquetas e muitos glóbulos brancos sendo produzidos. De origem linfóide nós teremos os linfócitos. Então você vai imaginar lá no interior dos ossos, na medula óssea vermelha, células troncomedulares e elas vão se diferenciando. Essa célula tronca é como se fosse uma celulazinha coringa. E aí ela vai tornando-se diferente, vai se diferenciando até chegar na formação de uma hemácia, de um basófilo, de um eusinófilo, de um neutrófilo, de um monócito, de um megacariócito e aí depois numa plaqueta. Então esses elementos figurados vêm de uma origem chamada de mieloide, no interior dos nossos ossos. As hemácias, eritrócitos ou glóbulos vermelhos assim, formadas e funcionais, elas têm características. Formam discos bicôncavos, bem achatadinhos. O citoesqueleto vai manter o formato delas. Elas vão poder deslizar nos capilares sanguíneos de diferentes diâmetros, sem sofrer muita tensão, muita tensão, muito aperto e sofrer risco de lesionar ou romper essa célula. Elas são anucleadas. Elas perdem o núcleo durante a diferenciação. Além de perder o núcleo, também vai sumir ali as mitocôndrias, o retículo rugoso, o complexo de Golgi. Nós teremos um citosol, a parte gelatinosa do citoplasma, repleta de uma proteína chamada hemoglobina. Então devido a essas condições, as hemácias, elas não conseguem se multiplicar. Uma dividir forma duas, duas quatro. Ela não vai fazer mitose. A hemácia não tem núcleo para fazer isso. As hemácias são células especializadas que vão ter um tempo de aproximadamente 120 dias de atividade. E depois elas vão sendo degradadas. Degradadas. Essa degradação é chamada de hemocaterese. Ela pode acontecer no baço, na própria medula óssea e também no fígado. A degradação das hemácias ou hemocaterese. O nosso organismo vai degradando, mas ele vai ajustando rapidamente essa produção. Efeitos como a altitude ou a redução de hemácias são percebidos, por exemplo, pelos nossos rins. Na verdade, eles vão perceber a redução de oxigênio circulante. E aí o nosso rim, principalmente o rim, produz uma substância chamada eritropoetina. E essa eritropoetina, liberada pelos rins, chega lá no interior dos ossos, na medula óssea vermelha e fala E aí, vamos, 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 precisamos mais hemácias. E aí a gente consegue manter essa produção de hemácias. Então a eritropoetina é uma substância que sinaliza para que a nossa medula óssea vermelha produza mais hemácias. Nosso baço, medula óssea vermelha, fígado, atuam também na degradação ou destruição delas. Dentro da hemácia, o foco é a hemoglobina, a proteína que dá cor vermelha. Então se você furar um dedinho, vão sair muitas hemácias. Nós temos entre 4,5 e 5,5 milhões de hemácias por milímetro cúbico de sangue. Então é uma quantidade muito grande. Isso pode variar em sexos biológicos, homens, mulheres, quando a gente vê a quantidade dessas células vermelhas anucleadas. Mas a hemoglobina estará ali dentro. Essa hemoglobina é uma proteína formada por 4 cadeias polipeptídicas. Aquelas cadeias de aminoácidos, uma ligadinha, um aminoácido ligadinho no outro, formando a cadeia. Em cada uma das cadeias nós temos átomos de ferro. E ali você vai ter o sítio de ligação para o oxigênio e para o gás carbônico. Principalmente esses dois. O oxigênio e o gás carbônico ligam-se à hemoglobina. Quando o oxigênio liga, nós falamos em formação de oxiemoglobina. Oxigênio ligado à hemoglobina. E 98% do oxigênio circulante no nosso corpinho será associado a essa hemoglobina na forma de oxiemoglobina. Agora, quando desliga o oxigênio, puf, liga o gás carbônico. Forma a carboemoglobina e esse gás carbônico ligado à hemoglobina é transportado em uma quantidade de 20% a 25%. A ligação do O2 e do CO2 é uma ligação instável. Ou seja, liga e desliga. Liga e desliga. Quando as hemácias ou células vermelhas passam lá no nosso pulmão, dentro a hemoglobina já recebe esse oxigênio. Hemácia aqui no meu pulmão. Agora a hemácia está indo lá no meu pé. E a hemácia sai do pulmão, local de grande quantidade de oxigênio. Elevada a pressão parcial de oxigênio. Vai lá para o meu pé, solta o oxigênio. O oxigênio facilmente se desprende, se desliga da hemoglobina. Liga o gás carbônico e aí vem. Então esse transporte é essencial para a nossa sobrevivência. Problema, problema, problema. Quando nós temos CO ou monóxido de carbono na atmosfera. O CO pode se ligar de uma forma mais estável a esse ferro da hemoglobina. E aí formar o que nós chamamos de carboxiemoglobina. Então nós teremos uma ligação do CO à hemoglobina formando a carboxi. Essa é uma ligação mais estável. E isso infelizmente dificulta o transporte de oxigênio. Está associado a asfixias. Em túneis, em incêndios, em queima incompleta de combustíveis. Libera-se o CO. E a gente pode inalar muito CO. Isso dá tontura, náusea, mal estar. Infelizmente pode promover a nossa inconsciência e morte. Então é muito perigoso a inalação de grande quantidade de monóxido de carbono. Porque ele vai associar-se à hemoglobina de uma forma mais estável. E vai impedir que o oxigênio consiga se ligar ali para ser transportado. Isso vai dificultar a chegada de oxigênio nas nossas células, nos nossos tecidos corporais. E toda produção de ATP vai ser comprometida. Infelizmente isso pode ser letal para o nosso organismo. As hemácias. As hemácias estão sendo produzidas continuamente aí no interior do seu corpinho. Nessa tal de medula óssea vermelha. Uma sinalização muito importante para que a função dela de transporte de gases seja sempre mantida. Então essa é a partezinha inicial desse componente. Tecido hematopoético. Produtor do sangue. Está lá no interior dos ossos, na medula óssea vermelha. Produziu sangue que está viajando na nossa corrente sanguínea. Esse próprio sangue pode ser considerado um tecido conjuntivo. Uma parte líquida, que é o plasma, vai funcionar como uma matriz extracelular. E mergulhado ali nos elementos figurados do sangue. Hemácia é célula do sangue. Leucócito é célula do sangue. E plaquetas são fragmentos de células. Então eu espero que você tenha me entendido. Esse é um resuminho geral do basicão que você precisa saber. Em outros momentos iremos aprofundar. Mas eu quero que você assista a próxima aula. Que eu falarei sobre leucócitos e sobre plaquetas. Um abraço. Bons estudos sempre. Se não é inscrito, é um inscrito no nosso canal. Inscreva-se. Deixe seu like. Ative as notificações. Para o mais rápido chegarmos. Até você. Tchau.